E aí meu querido, tá gostando de andar? Imaginava que ia andar assim? Oi? Não imaginava? Já andamos quanto aqui? Mais ou menos um quilômetro? É isso aí, olha gente, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus ele é perfeito, como Deus ele é grandioso. Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus por ver ele andando assim. Olha isso, uma pessoa que há três dias atrás precisou da minha ajuda pra tomar banho. Mas Deus em seu infinito amor está restituindo a saúde dele dia após dia e simplesmente fazendo uso dos remédios de Deus. Olhem só isso. Tá feliz? Tô. Muito feliz? Muito. Muito agradecida a Deus? Muito. Obrigado.